O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira, dia 10, que o Telegram apague em até uma hora as mensagens contrárias ao projeto de lei 2630-2020, conhecido como lei das fake news, a partir da intimação. A plataforma deve ainda pagar uma multa de R$ 500 mil por hora de atraso e pode ser suspensa por 72 horas em caso de descumprimento. A decisão foi tomada após o Telegram enviar uma mensagem aos usuários alertando sobre o PL 2630 e listando argumentos contrários à proposta. O ministro do STF determinou também que a Polícia Federal tome o depoimento dos representantes do Telegram no Brasil em até 48 horas. Segundo o Telegram, o novo projeto de lei visa burlar essa estrutura legal permitindo que uma única entidade administrativa regule o discurso sem supervisão judicial, independente e prévia. de Cabo Frio, Luiz Carlos Correia